Opa, tudo bem? Quem fala aqui é Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com É um prazer muito grande ter você conosco em mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai estar batendo um papo sobre Qualidade de imagens, tipos de imagens que você pode estar disponibilizando No seu negócio, no seu blog, no seu site A gente vai estar batendo um papo a respeito disso aí Tá bom? Te encontro aqui na área de trabalho Até já! Bem, estamos aqui na nossa área de trabalho A gente vai estar dando início a um bate-papo muito rápido sobre imagem Vamos procurar fazer um vídeo bem curto para simplificar para você Tá legal? Bem, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção Quando a gente for preparar as imagens para o seu trabalho Para o seu negócio ou para o seu blog É o seguinte Existia um comercial, não é um tempo Um comercial antigo sobre uma marca famosa de refrigerante Que falava assim Imagem não é nada, seja tudo De fato, esse ditado não se aplica aqui ao seu negócio É muito pelo contrário Imagem aqui tem um papel fundamental Primeiro porque Você vai escrever um artigo para o seu blog Ou para o seu site Vai falar sobre determinado assunto Se você não colocar uma imagem Primeiro A leitura se torna um pouco cansativa Um pouco monótona, entendeu? Então o objetivo da imagem é justamente criar Essa lacuna de espaço Para que você possa respirar, ter o descanso E também com a própria imagem Você está exemplificando Ou interligando A escrita com o visual Então o que acontece? Primeira coisa que você tem que priorizar Em relação à imagem É a qualidade da imagem Qualidade da imagem é fundamental Existem inúmeros sites Que fornecem imagens Tanto gratuitas De boa qualidade Que você pode estar utilizando Como imagens pagas também Que você pode também estar utilizando Eu vou deixar alguns listados Aqui na descrição Que você possa estar acessando Desculpa Eu vou estar abordando apenas Dois ou três Para a gente poder estar conversando Sobre o assunto Então o que acontece? É fundamental que a qualidade da imagem Você tem que estar objetivando isso Que representa o teu trabalho Então não adianta nada você colocar Uma imagem toda borrada Uma imagem desfocada Uma imagem com uma baixa qualidade Que você automaticamente Vai estar representando De forma negativa o teu negócio Então eu sempre procuro Colocar imagens de boa qualidade Agora normalmente As imagens de boa qualidade Elas tendem a ter um peso Um pouco maior Tá ok? Entretanto eu gravei um vídeo também E está aqui no meu canal E aproveite Você pode estar se inscrevendo no canal Para não ficar de fora das novidades Eu gravei um vídeo Que também ele ensina você A compactar as imagens Também seria uma ação Que você pode estar tomando Para que você Possa estar utilizando Imagens de boa qualidade Você faz a compactação da imagem E pode estar colocando ela Dentro do seu artigo Do seu blog Do seu site E assim não vai demorar tanto Para carregar Digamos assim O teu artigo Porque imagens de muita qualidade Elas tendem a ser muito pesadas Isso demora No carregamento dela Dentro do seu blog Entendeu? Mas tem esse artifício Nesse vídeo Que eu já deixei aqui No canal Que você pode estar assistindo Então vamos lá Você tem que priorizar Pela qualidade da imagem Pelo tamanho da imagem Que está ligado ao peso E aí você vai pesquisar Qual a imagem adequada O importante é que a imagem Ela esteja sempre relacionada Ao assunto em questão Que você está colocando Seja no seu site Ou no seu blog Mas ela tem que estar Representando Aquilo que está sendo escrito Entendeu? Então por exemplo Se você tem um parágrafo Que fala sobre natureza Por exemplo Sobre fazenda Ou campus Alguma coisa assim A sua imagem Ela tem que estar Com essas características Entendeu? E isso é muito importante São pontos que o Google avalia Existem outros detalhes Mais a fundo No tocante a imagem Que também existe Um artigo Que eu deixei também No meu blog Que fala sobre Imagens Assim De A a Z Todas as informações Assim Preeminentes Para você estar utilizando A imagem do seu negócio Então eu vou deixar O link também Para você estar acessando Porque senão O vídeo vai ficar muito extenso Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Em algumas imagens Então eu separei aqui O site Fotodune.net O Fotodune.net É esse site aqui Que eu já deixei aqui Você vai Digitar aqui Na barra de busca do Google Fotodune.net E ele vai carregar Esse site aqui Fotodune Então ele tem imagens De vários tipos Todos os termos Animais Arquitetura Business Food Comida Saúde Bem-estar Esporte Pessoas Tecnologia Viagens E assim vai Então eu vou colocar aqui Por exemplo Business Esse aqui é um site Onde você paga a imagem Tudo bem Ele tem aqui Uma diversidade Ele abre aqui Uma diversidade De imagens Aqui Várias e mais Aqui Muitas coisas E imagens Que você até Pode ter A qualidade é incomparável Com certeza Só que são imagens pagas E você Começa pagando 2 dólares Por imagem E vai até 21 dólares Ou mais De acordo Com o teu bolso Então você pode Escolher qualquer tipo De imagem Então eu vou clicar Nessa imagem Aqui por exemplo Business E ele coloca aqui Imagens similares Então eu vou clicar aqui Ele vai carregar Imagens similares Está vendo aqui Então ele me dá Várias imagens aqui E me dá o valor 5 dólares 7 dólares 7 dólares 9 dólares Está vendo E aí aqui você faz Se você quiser baixar Essa imagem E comprar Essa imagem Você para o mouse Em cima A imagem já abre Automaticamente Tem o preço Dela aqui Direitinho Você tem as dimensões Uma vez que você Paga essa imagem No teu cartão Essa imagem Passa a ser sua Entendeu Claro Evidente Sem a marca d'água Uma vez que você compra Ela fica sem a marca d'água Está legal Então você pode Estar utilizando Uma infinidade de mais Uma dica aqui Você pode estar utilizando Toda vez que você For separar a imagem E quiser representar É Para o seu negócio Fica aqui uma dica Tá Hashtag Fica a dica É o seguinte É Imagens que Humanizam Imagens de pessoas De famílias De homens De mulheres Elas tendem A converter melhor Elas tendem A chamar mais atenção A despertar a atenção Das pessoas Entendeu Quanto melhor Principalmente Uma pesquisa já foi feita A respeito disso Diz que quanto melhor A imagem ligada A pessoa Pessoas interagindo Pessoas em grupo Principalmente mulheres Essas imagens Tendem a ter Uma melhor conversão Quando eu falo conversão É o que? É a melhor acessibilidade Então por exemplo Se você cria um artigo Onde você coloca na capa Uma imagem de uma mulher Feliz Bem sucedido Isso tende a levar As pessoas A clicar ali E abrirem o seu artigo Para ler A respeito do assunto É claro que Existe uma série De outros atributos Que contribuem Mas a imagem Também é um Que tem um certo peso Já que a gente está falando De imagem Tá ok? Então Fica aqui O fotodune Você tem várias opções Aqui de imagem Que você pode escolher Você faz a opção Da imagem que você quer Você seleciona a imagem Por exemplo Vou clicar aqui Tá vendo aqui Clicou nessa daqui Então eu vou selecionar Essa moça aqui Essa japonesa Eu clico aqui Pronto Cliquei nela Olha lá Ele abre outra imagem Ele amplia a imagem Para mim Adicionar no carrinho Pagar agora Ela vem com a marca D'água Uma vez que você compra Essa marca d'água Ela sai Tá ok? Ele te dá a resolução Da imagem aqui Detalhes de licença Entendeu? E você adicionou no carrinho Você comprou A imagem passa a ser sua Tá legal? É... Interessante Que tipo assim A qualidade é Fora do comum Entende? E aí você tem A liberdade de optar Agora Caso você queira Imagens gratuitas Que também são muito São excelentes Imagens também Entendeu? E imagens gratuitas Eu tenho aqui O Pixabay Que é outro aqui É esse outro aqui Pixabay.com Tá? Você botou Na barra de buscas Aqui do Google E clica Ele vai abrir aqui Pixabay E a mesma forma Aqui Você vem aqui A home dela é aqui Você pode se cadastrar Aqui Você pode criar Sua conta Se cadastrar Fazer o login Tá? Você vai ter O teu próprio banco De imagens Que você vai baixando Tá? E aqui Se você clicar Aqui todas as imagens Ele abre um leque De opções Tá vendo aqui? Olha lá Tipo de mídia Se você quer foto Imagens vetoriais Ilustrações Vídeos Tá? Se você quer Uma imagem Horizontal Moda Vou clicar aqui De animais Clicar de animais Aqui você pode Dimensionar O tamanho Que você quer Da imagem Tá? Se você quer Fundo transparente Ou preto e branco Você pode optar Por isso Você habilita aqui Não tem problema nenhum E aqui você Clica em animais Vídeos Todas as imagens Não, quero só fotos Por exemplo E aí você Clica aqui em pesquisar Ele automaticamente Vai fazer a busca Carregou as imagens E aqui Cada vez que você para Com o mouse em cima Ele te dá aqui embaixo Os likes A qualidade De mais cinco estrelas Os comentários Entendeu? E são imagens gratuitas Que você pode Estar baixando Tá? Todos E você observa Que são imagens De excelente qualidade Olha só São imagens De excelente qualidade Aqui ó Você pode estar Fazendo um post Pode estar criando Um banner Tá? Isso eu estou falando De animais Aqui é claro Mas você pode Escolher vários tipos De imagem Entendeu? Então digamos Que eu queira Uma foto aqui Por exemplo Deixa eu ver Achei uma imagem Aqui Desse Desse corvo Aqui ó Deixa eu ver Uma desse passarinho Aqui por exemplo Clica em cima dela Ele vai me carregar A imagem Aqui O pássaro colorido Me dá as características E a forma De você baixar Gratuitamente Essa imagem Funciona da seguinte forma Você vem aqui Curte Dá um clique aqui Você curtiu Ele vai perguntar O nome de usuário Google Eu vou clicar aqui Pelo Google Você pode efetuar Login via Google Se você tiver a conta No Google Então se você tiver A sua conta Você pode Utilizar o login E acessar a sua conta Eu vou pelo Google Que é mais rápido A gente está fazendo Um exemplo aqui Então beleza Já carreguei Via Google Aí você vem aqui Clica para fazer O download da imagem Aí você tem a opção Aqui do lado De qual o tamanho Da imagem Que você vai utilizar Até mesmo Para você Você já sabe Mais ou menos O tamanho Ele te dá A proporção dela O peso dela Aqui ó 46kbytes 150kbytes 319kbytes 762 Então de acordo Com o tamanho E sempre JPG Entendeu Que é a melhor extensão Para você estar Utilizando em blog Então digamos Que você queira 640kbytes 480kbytes A sua imagem Vai ter 46kbytes Agora Você ainda Além disso Você além de baixar Essa imagem Você pode ir Naquele No site Daquele vídeo Que eu te falei Que eu preparei Inclusive na descrição Eu vou deixar o site Também E que depois você pode Estar acessando o vídeo Vou até deixar o link Do vídeo na descrição Você pode estar Acessando E vendo E compactando Essa imagem Ou seja Ela tem 46kbytes Ou seja Ela pode reduzir Ainda mais O peso da imagem Facilitando Aumentando Ainda mais O processo De carregamento Da sua imagem Detalhe Tá E isso é importante A perda De qualidade Da imagem É quase que Imperceptiva Ao olho humano Entendeu Então Porque as vezes A pessoa fica preocupada Ah se eu for compactar Eu vou ter perda De qualidade da imagem Não Isso não acontece De maneira grosseira É quase que imperceptível Essa perda de qualidade Tá legal Então por exemplo Você tem aqui Baixou a imagem Você vai criar uma pasta Tá E você Simplesmente joga Para dentro Do seu Do seu computador E vai salvando O seu banco de imagens Lá e coloca No seu blog Faz o upload Para dentro do seu blog Tudo bem Ou do seu site Então aqui Esse que eu falei Aqui é o Pixabay.com Tá Você tem Várias opções Eu vou voltar aqui Como eu disse Você fitou o login Carregou aqui Página inicial Cadê? Olha lá Então é isso aqui Imagens e vídeos gratuitos Que você pode usar Em qualquer lugar Dá um passeio sobre o site Aqui Ilustrações Ó Ilustrações Imagens vetoriais Que você pode estar utilizando Cada imagem É uma imagem perfeita São imagens muito boas Mesmo que você pode estar utilizando Imagens gratuitas Que você pode estar montando Um banner Você pô A imagem Para a imaginação aqui Não tem limite Tá legal? Outro que eu quero Compartilhar com você É o Free Free Image É esse aqui Free Free Image Pt.free Image Pt.com Deu enter Ele vai carregar Essa imagem Também aqui Também Imagens gratuitas Tá Aqui também Ele carrega Imagens que você pode estar pagando Com a série da foto stock Entendeu? E da mesma forma Procurarem 389.933 fotografias Ilustrações gratuitas Tá Aí tem novas fotografias Fotografias populares Tá Você pode optar aqui Filmes e músicas Animais e vida selvagem Decoração Tá Pessoas e família Saúde e medicina Ciência e tecnologia Aí tem as categorias De fotografias gratuitas Aqui ó Você pode escolher aqui Do lado tem a quantidade Então você tem assim Uma infinidade Muito Mas muito grande Um leque de opção Muito grande E você poderia estar escolhendo São mais de 2,4 milhões De fotografias e ilustrações De qualidade Entendeu? Aqui no caso É a premium A premium você paga Claro É evidente Mas tipo assim Nessa daqui ó São 389.933 fotografias E ilustrações Eu até errei Quando eu falei Mas mesmo assim Se você observar Eu vou colocar aqui ó Vamos ver um aqui Saúde e medicina Por exemplo Deixa eu voltar Deixa eu voltar Para carregar melhor Pera aí Pronto Automotivo Exército e armas Moda e beleza Industrial Esporte e fitness Tá Vou colocar aqui Esporte e fitness Vou clicar uma aqui ó Cadê? Pronto Então aqui Ele coloca aqui ó Inclusive você pode Colocar aqui ó Insira a sua palavra chave Você pode procurar Dessa forma também Tá legal? E aí ó Coloquei esse binóculo aqui Da mesma forma Ele coloca os likes Aqui ó Você pode adicionar Favoritos Você pode baixar Tá? Ele dá as características Da imagem todinha aqui Tamanho É o tamanho do arquivo Tudo Ele coloca todas as características Aqui da imagem E embaixo ó Você pode ter opção ó Tá em binóculo Aí preto Aí você E ele vai mudando ó Tá vendo? Então tudo Você clicar aqui Ele vai carregando ó E você tem o direito de escolha Você vai optar aqui Você tem mais de 30 páginas aqui Você tem a resolução aqui ó Você tem um filtro do lado Que você pode Tá É Digamos assim Facilitando mais a sua pesquisa Entendeu? Imagens gratuitas aqui ó Ó 6.0k Agora Images from iStock Aqui já é mais caro Aqui você tem que pagar pela imagem Tudo bem? Então funciona da mesma forma Eu venho aqui por exemplo Vou pesquisar aqui uma imagem Vou voltar pra cá ó Free Image Página inicial Então eu vou botar aqui ó É Natureza Natureza Olha lá Pronto Tá vendo aqui? Então Ó a imagem Clicou nessa imagem Vou clicar nessa aqui ó Pronto Cliquei nessa imagem aqui Aí digamos que eu queira baixar essa imagem Ó Ela tem uma curtida Aí mostra aqui ó Marcelo dos Santos e tal Quem é a pessoa que criou a imagem Os detalhes da imagem todinha aqui Licença Tá vendo aqui ó Licença de conteúdo free-mails.com Palavra-chave Adicionar favoritos E baixar Se você quiser baixar Da mesma forma lá Você pode criar a conta Tá Tá Como eu lhe falei Você dá um like aqui ó Necessário entrar Então beleza Vou dar um ok aqui Vou voltar Ó Ó Ó lá Entrar Tá vendo? Você pode criar a sua conta Eu não lembro se eu tenho conta aqui ou não Tá? Mas eu acho que eu tenho conta sim Mas funciona da mesma forma Você vai clicar em baixar aqui ó Ele vai fazer a mesma coisa Ó lá Ele te dá o tamanho das imagens As dimensões E o peso dela aqui ó 41, 128 cabais 185, 714 Você entra aqui Com a sua conta E faz o download E da mesma coisa Da mesma forma A imagem vai ser salva lá Dentro do seu computador Tudo bem? Na pasta que você direcionar Beleza? E o outro que eu quero mencionar Com vocês aqui Que é Todo mundo já conhece Que é o Google Né? O Google Imagens Que também é muito legal Entendeu? O Google ele facilita bastante Só que o Google Você tem que ficar atento A alguns detalhes Que muitas pessoas Às vezes não sabem Como vão utilizar isso aqui Aqui você clica aqui Em ferramentas Tá vendo aqui ó Primeira coisa Você vai botar em Google www.google.com.br E bota barra imagens Ele vai carregar A Google Imagens Aqui ó E você vem em ferramentas Quando você clica em ferramentas Ele abre uma subaba Tá vendo? E aí você pode escolher ó Pelo tamanho da imagem Você pode selecionar E aplica a filtragem que você quer Ó Você pode selecionar O tipo de cor Você pode selecionar O tamanho da imagem Você pode até especificar O tamanho específico Ou maior que Ou ícone Tá vendo? Você pode escolher aqui O tipo de imagem Se é o rosto Foto Clipart Desenho linear Animação O tempo O tempo aqui Nas últimas 4 semanas O intervalo de tempo Ou qualquer data Direitos de uso Isso é muito importante Eu também vou deixar Eu vou estar deixando No link Na descrição Na descrição desse vídeo Um pouco mais detalhado Qual o significado disso aqui Porque é importante Por exemplo Marcados para reutilização Com modificação Marcados para reutilização Marcados para reutilização Não comercial Com modificação Marcados para reutilização Não comercial Então cada vez que você Seleciona isso aqui Por exemplo Marcados para reutilização Olha como é que vai mudar Os tipos de imagens Já mudou Tá vendo aqui Então ele vai aplicando Esse filtro Se você colocar aqui também Mais ferramentas Mostrar tamanho Tá vendo aqui Você clica aqui Olha lá Facilita para você Você vem aqui Ou você quer uma imagem Ela já aparece aqui Com a dimensão dela E aí você já pode Achar que Essa imagem aqui Ela se enquadra No tamanho que eu preciso Entendeu? Então você digita Aqui na barra de busca Qual o tipo de imagem Que você quer O assunto E pode usar ferramentas E faz essa Pré-filtragem Aqui E vai buscando a imagem De acordo com o que você quer Localizou Por exemplo Esse marketing aqui Vou clicar nele Marketing colorido Tá vendo? E olha que você vê Que isso é uma imagem De boa qualidade Imagem até legal Botão direito Salvar a imagem como Vai abrir a pasta E você salva Na pasta do seu computador Uma pasta onde você guarda As suas imagens O procedimento é o mesmo Tá legal? Bem Então é isso Esse papo Eu queria bater com você Sobre imagens Tá? Muita atenção Na hora que você for Preparar as imagens Fique atento A questão de direitos de uso Eu não posso Eu não vou dizer pra você Que se você pegar Uma imagem do Google Colocar no seu blog Tal Alguém pode chegar E reclamar Eu não vou dizer Que isso não pode acontecer A prudência Ela Ela leva a gente A agir dessa forma O ideal É que você não Utilize Todo mundo usa Todo mundo utiliza Essas imagens Coloca no blog Eu já vi Eu já vi imagens Aqui no Google Espalhadas em vários blogs Entendeu? Então tipo assim É uma prática Tá? Agora eu não posso Afirmar pra você Que isso não vai acontecer Eu não posso Não Fica Vale a recomendação O ideal É que você utilize imagens Por exemplo Nesses sites que eu falei Imagens gratuitas Que você sabe Que não há esse tipo De problema Entendeu? E você fica atento Com relação aos direitos Autorais Tá legal? E a qualidade da imagem O tamanho da imagem Mais alguma dúvida Que você tiver A respeito de imagem Dá um pulinho Lá no meu artigo No blog Tá legal? Que eu vou deixar O link desse artigo lá E ele fala Bem a fundo Sobre qualidade de imagem Tá bom? Fica aqui a dica Forte abraço Até o próximo vídeo Tá bom? Tudo de bom Tchau, tchau Bem, então é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tá legal? E se você gostou Deixe o seu like Tá? Em breve Eu vou estar postando aí Um novo vídeo Onde eu vou estar falando Um pouco mais sobre Aparelhos que eu utilizo Para Os utensílios Para você poder Estar executando Uma boa gravação Algumas dicas Sobre gravação Tá legal? Eu vou estar falando Também um pouco Sobre luminosidade Quais equipamentos Você pode estar utilizando Paliativos Que vão facilitar O teu trabalho De repente Se você não tem uma verba Uma grana Para poder comprar Ou investir em algo mais Eu vou te mostrar Que existem ferramentas Muito simples Que você pode estar utilizando E tá adquirindo Um vídeo Tá executando um vídeo Gravando um vídeo Com uma boa qualidade Tá legal? Forte abraço aí Outra coisa Se você tiver algum tipo de dúvida Teve algum tipo de dúvida Tá? Deixe lá no seu comentário Ou quiser deixar algum tipo De sugestão também Vai ser muito bem-vindo E eu vou estar tendo O maior prazer De estar respondendo Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se no canal Porque uma vez Inscrito no canal Você vai receber Todas as vezes Que nós subimos Um bom vídeo Você vai ser notificado Vai receber um aviso De forma que você Não Sendo assim Você não vai ficar De fora das novidades No canal Tá legal? Forte abraço Muito obrigado Mais uma vez Fique com Deus E até o próximo vídeo Tudo de bom Tchau, tchau Tchau